Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é diferente, é de looks, montando looks. Eu vou mostrar um pouco dos meus looks que eu monto, que tenho no meu guarda-roupa, que eu uso muito, que tem a ver com o meu estilo e eu vou falar um pouco de como eu descobri o meu estilo e como vocês podem também descobrir o seu estilo e reinventar o seu estilo, né? Mudar as peças, favorecendo o seu estilo e reutilizando as peças, misturando umas com as outras para formar novos looks. O que é o seu estilo? O seu estilo é um pouco do que você gosta de usar, né? É a sua versão de você, o que você quer mostrar para o mundo? Eu vejo isso como estilo, né? No meu estilo pessoal, eu gosto muito de mostrar uma sensualidade, eu gosto de mostrar isso, mas não gosto de mostrar uma vulgaridade. Então, por exemplo, o look, como que está isso refletindo, isso aqui nesse look? Por exemplo, eu estou com uma roupa bem sexy, né? Justa, uma assaia bem justa, com um cropped, que ele é, um cropped, né? Que é essa blusa aqui, bem curtinha, só que ela está tampando essa parte de cima, né? Não estou mostrando os seios, então eu não estou com decote. Por quê? Porque eu estou usando as pernas, né? Estou mostrando as minhas pernas. E também, uma coisa que favorece o look, né? Eu vou ficar vulgar, é que eu estou com um sapato, que é um sapato mais, um salto mais grosso, que deixa o gosto mais elegante, não deixa até uma coisa muito... Essa é a sandália que eu falei, que eu estou com uma sandália preta, essa aqui, que ela é multiuso, gente. Ela tem esses detalhes, ela é... Então, como que você, como que eu descobri isso? Pensando sobre isso, refletindo, olhando as minhas peças, né? E também, colocando, vendo o que está na moda, e não colocando tudo o que está na moda no seu... Para você, colocando os seus looks. Vendo o que está na moda e se encaixa na sua personalidade. Por exemplo, o cropped é uma coisa que há uns... Pelo menos, eu acho que está sendo usado há uns 3, 4 anos bastante. E o cropped veio a calhar com a minha personalidade. Eu sempre gostei dessa sensualidade, desse estilo mais sexy. Então, o cropped é uma peça que se encaixou no meu estilo. Mas, por exemplo, também tem aquela onda, daquelas oversized, que é aquelas roupas maiores, aquelas roupas que são um pouco masculinas, né? Masculinas, masculinas demais. E você, aquelas roupas que você não sobrepõe, aquelas roupas que são mais largas. Isso não é uma coisa que me agrada muito, né? Não é assim como uma coisa que eu colocaria no meu guarda-roupa. Mas, eu posso usar ela assim. Por exemplo, juntando um cropped de uma blusa bem curtinha, com essa oversized, com essa blusa, essa blusona grandona. Por cima, em um shortinho. Nossa, jóia! Consegui encaixar o que está na moda no meu estilo, na minha personalidade. Então, dessa forma, eu acho legal você incluir alguma coisa que está na moda. Então, essa é a minha dica. Eu vou mostrar um outro look para vocês. É a mesma. Eu uso o meu cropped. Essa saia. Com essa saia jeans, que é a minha favorita. Eu tenho algumas peças que eu sinto favoritas. E essa é uma delas. E agora, eu estou de tênis. Aqui, nesse look, eu estou misturando uma coisa mais casual, que é o jeans, com peças mais rebocadas. São um pouco mais elegantes. Eu adoro fazer isso. Eu acho que é uma coisa de você misturar, inovar. E você traz muita personalidade de misturar isso. E você junta tendências. Você mistura tendências. Saia é na cintura alta. É uma tendência. Cropped é outra. Tênis é outra tendência. Mas você juntou elas de forma equilibrada. E juntou no seu estilo. Por exemplo, meu de novo. Com uma saia bem apertada, que mostra todo o corpo. E um cropped, que tampa, deixa tudo no lugar. Não mostra um decote, né? E o tênis, que já tira essa sensualidade muito... Essa sensualidade estampada, né? Deixa eu assistir. Esse é o tênis que eu estava falando no vídeo. Esse tênis aqui, ó. Que ele é bem simples. Eu paguei bacatela de 50 reais. Ele é da Jojo, uma promoção. O ano passado, em janeiro. E... Outro look que eu amo. Preto, né, gente? Vocês viram que eu adoro preto também. Amo preto, vermelho, couro. Peças de couro, bores. Então, isso faz parte do meu estilo. Babado, eu... Assim, fui influenciada um pouco nessa temporada por babado. Não sou a louca do babado. E também não gosto muito de tampas, né? Vocês viram que eu gosto mais de texturas. Por exemplo, por isso que eu gosto do couro. Porque ele é uma textura diferente. Babado é uma outra textura. Então, isso também é uma forma de você... Que entre no seu estilo, né? Você gosta de texturas, você gosta de tecidos mais requintados, estruturados? Então, eu gosto de tecidos soltinhos, mas gosto também de tecidos mais estruturados, como couro. Por exemplo, eu posso ir em um barzinho à noite. Posso sair com meu marido para jantar. Eu sou elegante, estou bem feminina, bem do meu estilo. Eu posso colocar que eu estou numa transição também de estilo. Meu estilo sempre foi muito chamativo, bem extravagante. Como eu estou chegando na casa dos 30, eu estou sentindo que eu estou mudando um pouco no meu estilo aos poucos. Então, eu estou evoluindo. A gente evolui. Então, eu estou querendo trazer um pouco do minimalismo para meus bumbos. Sobrios, né? Aí, incluindo o preto, o branco, né? Coisas mais neutras, bege, cinza. E essa é a sandália que eu falei, que eu estou com uma sandália preta. Esse aqui é um look bem minimalista, como eu falei agora anteriormente. Por quê? Ele tem linhas retas, ele é só um formato só, uma cor só, é bem sóbrio, não tem quase detalhes, uma cor só. Então, isso é um minimalismo. Resultando também com o minimalismo das argolas, que é uma coisa bem minimalista, poucos acessórios. Isso inclui esse tipo de vestimenta. Eu estou adorando esse estilo. Mostra bem o corpo, é uma coisa bem sensual. Eu acho muito elegante. Eu, às vezes, dependendo do lugar que você vai, você me chamar muita atenção com um vestido assim, né? Que mostra muito o seu corpo. Então, às vezes, pega uma camiseta, uma camisa chanês, que é, tira um pouco do minimalismo total, né? E traz uma modernidade, né? Dá um estilo mais duvial. Você deixa esse estilo mais jovem, quando você joga uma camisa preta e branca. Para fazer um calo que você usa, você tem que andar bastante, você tem que pesquisar, não comprar na primeira. Eu não sou impossível para comprar, eu já fui muito impossível para comprar roupa. Hoje em dia, eu penso muito no meu estilo, eu penso muito no que não vai ficar só guardado, que vai entrar, que eu vou poder usar. Porque eu já sei muito que você vai te comprar as coisas por moda, sem pensar muito. E que acaba com o seu guarda-roupa. Você vai juntando, juntando, juntando de coisa e acabando usando. O que eu amo é o pebou. Não sei se fala assim, eu não falo assim. Pebou, pipibão, sei lá. É esse tipo de roupa aqui, né? Aqui, mais encorpada, até a cintura. E ela abre aqui, né? Aqui após a cintura, ele abre. Tá muito, voltou, né? Há uns dois anos atrás, ficou muita moda. Aí parou um pouquinho e agora eu tô voltando no próximo outono e inverno. As coleções, eu vi alguns estilos internacionais e tá voltando muito o pebou em casacos, não só em luzinhas, assim, até os casacos nesse estilo, né? Que é pebou em luzinho, de couro. Mas pebou também, isso aqui eu posso ir pra qualquer lugar. Então, é um estilo bem feminino. Eu acho que vocês viram, né? Todos os meus looks que eu mostrei pra vocês, eles são, tem uma muita femininidade, que é o que eu quero passar. Eu quero passar uma pessoa feminina, uma pessoa de atitude, uma pessoa que entende um pouco do que tá, do que tá se vestindo, do que tá na moda, o que ela traz pra ela, o que que ela da moda traz e incorpora no estilo dela pessoal. Então, isso que eu quero mostrar pras pessoas. Esse tipo de ideia, qual que é a sua ideia, o que você quer passar pra outras pessoas. Então, é isso que a gente tem que pensar na hora da gente se vestir. O que a gente quer passar? Com a imagem de uma pessoa forte, de uma pessoa vestida, de uma pessoa elegante. Lógico, e também ela reflete muito o momento que você tá e o momento que o mundo tá, né? A gente tá numa fase de crise. Então, eu acho que o minimalismo vem, reflete um pouco isso. Das coisas terem um pouco menos, da gente usar um pouco menos. Outro grupo que eu adoro, adoro também, listras. Gente, eu tenho que falar, listras. Isso reflete muito a maturidade, entendeu? O que eu vou falar, porque eu odiava listras, assim. Assim, nunca pensei em usar, porque listras me prestia pra mim uma coisa de pessoa velha. Pessoa, ai, listra é uma coisa de gente velha. Gente que não combina comigo, eu não sou velha. E, assim, há algum tempo, há algum amadurecimento, eu enxerguei que listras não é, né? Não é velho, né? Depois eu assisti o anel, e ela que começou um pouco esse movimento de usar as listras, que eram muito de banho dos marinheiros. E ela pegou isso e começou a usar os trajes dela. E acabei vendo que as listras são bem masculinas, né? Ela começou as listras nesse lado mais masculino, né? Que ela sempre gostou de ir por esse lado masculino da moda, né? Que foi incorporar o vestuário masculino ao feminino, né? Então, eu vi que as listras é uma forma de a gente evidenciar a nossa feminilidade, né? Ela pode ser tanto usada por masculino como feminino, né? E acabou que as listras ficou muito mais utilizadas nos elementos femininos, né? Do que no masculino, só mesmo quando a gente vê aquela figura mesmo, gente. O marinheiro. Isso aqui foi um pouquinho do meu estilo, do que... Vocês podem perceber, gente, que tudo esses vídeos que eu mostrei, eles refletem muito a minha personalidade. Muito do que é essencial pra mim. Porque eu quero mostrar pro mundo. Então, eu quero jogar isso pra vocês. O que é que as peças chaves, assim, no seu guarda-roupa? Porque as minhas são essas. E quais são as de vocês? Quais que vocês falam assim, nossa, isso reflete muito a minha. Isso é muito a minha cara. Então, pensem sobre isso. Tudo bem pra vocês. As melhores compras. Você vai entender mesmo qual que é o seu estilo. Então, isso que eu queria passar nesse vídeo. Essa dica, essa informação, que eu acho essencial. Você aprende mais sobre você, mais sobre o seu estilo. Você é mais consciente. Você economiza. Você economiza e consegue pensar mais sobre você. Fazer grupos mais legais, mais divertidos, que nem a sua cara. E você, você vai se sentir muito melhor e muito mais bonita. Então, eu adorei fazer esse vídeo. Espero que vocês gostem. E um grande beijo.